Boa noite, Unidas da Tijuca. Eu acho que o mistério, o segredo, permanece mais um pouquinho. Eu estou aqui apenas para agradecer a recepção que eu tive nessa escola, nesses 39 anos de carreira. Eu quero agradecer a toda a comunidade, a todas as pessoas que não estão presentes, mas que vibraram com a minha chegada, que estão nessas mesmas expectativas que vocês para a explicação da nossa cerveja. Eu quero dizer a vocês que, de tudo o que eu puder fazer de melhor para o Unidas da Tijuca, porque isso é um sonho antigo. Estou pisando nessa quadra tão primeira vez, representando o carnaval, o sonho de vocês, como carnavalesco. Mas é uma escola que já era familiar também. Aqui eu conheci grandes carnavalescos, que foram aqui passadas. Eu era um componente como vocês, de frequentar, de admirar, tanto aqui na quadra, quanto na Marquês do Sao de Bahia. E eu queria, de todo o coração, desejar a vocês o melhor sonho possível. E dizer, Tijuca, não é segredo eu amar você. Obrigado. Boa noite. A gente faz uma leitura de um release. Na verdade, na segunda-feira, a gente faz a leitura oficial da Sinox. E a nossa release do carnaval de 2024, o enredo da Unidas da Tijuca, começa assim. A Unidas da Tijuca traz, no carnaval de 2024, as lendas portuguesas, com certeza. O conto de fadas, título do enredo, é literalmente uma viagem a uma Portugal mítica e mística. Um enredo que contará em clima de empantamentos, fatos e lendas populares do país. Em um jogo de palavras, o conto de fadas se torna o conto de fadas. O lúdido passa a interagir com as histórias tornadas, inventadas e, sobretudo, repaginadas. Tem histórias dos antigos reinos, da terra das serpentes, das minas do rei Salomão, dos grudas. Entre conquistas e reconquistas, o enredo cria um mosaico de riquezas, tradições e romarínas. O termo fado, do título do enredo, em sua origem, significa destino, fabulação. Nosso enredo conta como as histórias de Portugal também são as nossas histórias. Quis o destino que as caravelas de lá viessem nos encontrar e a gosto ou a contra gosto nos legassem uma língua, uma crença e muitas histórias. Entre erros e acertos, quis o destino que viesse de Portugal um ensaio que nos ensina a enxergar a cegueira coletiva, a perceber que a cegueira da colonização e da escravidão não foram lendas e, por mais carnavalesca que seja a nossa narrativa, temos a certeza que as sociedades devem se reinventar e, sobretudo, repensar o futuro. Estamos em tempo de reescrever essa história com cores diferentes do passado, com cores de respeito a todas as pessoas e de fé na humanidade. Por enquanto é isso. O resto é segredo. A gente não vai contar a ninguém. Somos Tijuca e vamos além. A lembra. A lembra. A lembra. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma